Se você vende produtos certos na internet, provavelmente você não precisa fazer contingência. Eu tenho minha conta de anúncio desde 2018. Nunca caiu. E eu nunca vendi pilantragem. Então, a verdade precisa ser dita. Só precisa fazer esse jeque de comprar conta de Instagram, fazer um monte de papagaiada, quem vende porcaria. E aí, eu comecei a acompanhar, a olhar um pouco mais de perto o que esse cara ensina, esse cara ou as pessoas que estão ali. E é meio que assustador, galera. Aprenda como construir contingência 10 vezes mais avançada do que 99% do mercado tem feito. Para rodar o que? Rodar cassino, golpe de PLR, esse tipo de coisa. Se você quiser aprender tudo que não presta, aqui é um excelente lugar. E eu não tenho medo de falar isso, não. Isso aqui é o esgoto puro, né? Rato?